Opa! Ué! Opa! Opa! Estou aqui, eu estou aqui vendo as caricaturas. Sim, senhor. São caricaturas muito legais. Essas são as 10. Vamos fazer o seguinte? Caraca, tem umas mesmas. Ah, olha essa aqui, olha essa aqui. Não, não, nós temos um vídeo que mostra as 10 de uma maneira muito chique. Opa! Ah! O pessoal tá trabalhando. Olha essa, olha essa, olha essa. Essa é mangá, né, velho? Essa é muito legal. O Javi é seminu, por isso você gostou. É que tá muito legal. Olha, velho. Interpretada pelo Marcos Luz. Qual que vocês acham a melhor? Calma, ainda tem, já terminou? Não, acabou, acabou, acabou. Terminou, são as 10. Qual que vocês acharam a mais legal? Vamos votar nós aqui, cada um votar numa? É, foda-se, galera, vamos ficar aqui. Não, vamos votar. Qual que você achou a mais legal? Tá sendo nosso, podemos pedir pelo número e eles acham lá? Se a gente pedir pelo número e eles acham, qual que você achou a mais legal? Olha, vamos fazer o seguinte. Eu achei essa aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Põe a quatro. O nome da pessoa, Ismael. Não, pelo nome tira. Pelo nome tira. Tô brincando. O Ismael. Vamos votar do Ismael aí. Põe do Ismael. É legal, é bem maluco. Eu achei essa mais legal. É louco. Não, tem uma genial. Caralho, regional, clica aí, caralho. A que você parece um pênis, tá legal. Eu gostei. Eu gostei. Não são qualquer prêmio. Você pode ganhar prêmios impressionantes. Não. Afinal, no nosso programa, você sempre sai ganhando alguma coisa. Participe. Atenção, Rafael Cortes. Terceiro lugar. Ele vai ganhar uma Cupix S3100. Da Nikon. Essa é uma super câmera. Tá certo? Atenção. Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. Terceiro lugar. Ismael Martínez. Os aplausos da nossa plateia para ele. Ele participou da segunda semana. E ele está na webcam. Vamos ver. Ismael, tá aí? Alô, Ismael. Ismael, é tu? É você mesmo? Sou eu, Ismael. Fala, Ismael. Palmas aí para o Ismael. Parabéns, mano. Bom pra caralho o seu desenho, velho. Valeu, valeu. Ele está bem entusiasmado aí, Ismael. Da onde você... É? Da onde você está, Ismael? Eu estou em Rio do Sul, Santa Catarina. Beleza. Ismael, você quer comentar aqui a sua obra? Olha aqui, o pessoal está conhecendo aqui quem está vendo. Você trabalha com isso e isso é um roda? Eu trabalho, eu trabalho. Faz uns três, quatro anos que eu já trabalho com isso. Bastante com caricatura. Hoje mais também com a parte de ilustração em geral, fazendo ilustrações para livros e tudo mais. Mas eu trabalho com isso, faz quatro anos que eu trabalho com isso. Desde os meus 17 anos, 16 anos, eu trabalho com isso. Agora, Ismael, por que você acha que eu sou feio desse jeito? Foi uma falha que quase te desclassificou. Ah, é? Ah, é? E eu não tenho parafuso na cabeça. E eu estou barbado com uma bandana na cabeça. Cara, muito bom, muito bom. Tinha um detalhezinho que talvez as pessoas não tenham percebido, mas no livrinho é um manual que o Thais, com seu intelecto, lendo lá o livro, ele está acabando ajudando aonde encontrar o buraco para encaixar o parafuso ali e tudo mais. Ah, e eu estou descontrolado, é isso? É. É o Frankenstein. É descontrolado. Ainda tem uma mensagem pessoal, entenderam? Muito louco. Quer falar um e-mail seu aí para a galera que quiser contratar uma caricatura sua? De repente é um espaço interessante para eles. Eu tenho meu blog, que é o maior meio de divulgação do meu trabalho. É um pouco complicado. É oismaeltictaque.blogspot.com Não é tão difícil não. oismaeltictaque.blogspot Eu não lembro aquela menina lá que apareceu no meu trabalho. Aliás, vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar os vencedores e seus links na página do CQC na internet. Tá certo, Ismael? Recebe de novo os parabéns. Valeu mesmo. Super bacana. Obrigadíssimo. Obrigado. 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 Obrigado.